O que é isso? Ai, caramba! O que é isso? Eu não sei, eu fui abrir a garrafa que entornou água em mim, Haline. Poxa, como é que eu vou ficar assim o dia inteiro agora? Você não tem outra camisa? Eu não tenho. Oh, Haline, será que eu não posso entrar pra casa pra dar uma secada, me recompor? Não tem muita coisa a te fazer, né? Seu marido não tá aí não, né? Não, não tá em casa não. Ele pode não gostar. Não, tudo bem, não é pra você trocar a blusa, é pra você secar. Vai só secar. É, por favor. Então vamo lá, não tem problema não. Obrigado, tá? Vem. Ei filha, será que sua mãe vai gostar da surpresa? Acho que vai. É, ela gosta de assustar. Você tá ouvindo? Acho que é. Vai, vai, vai. Aqui. Pode ficar à vontade, tá? Obrigado, tá? Olha, eu vou ficar à vontade mesmo. Eu vou abrir um pouco o botão aqui. E você também pode ficar à vontade. Sinta-se em casa. Eu vou pegar uma toalha pra você secar. Obrigado. Só um ratinho. Uhum. Nossa. Ai, ai. Prontinho. Poxa. Muito obrigado, Aline. Olha. Que situação, hein? Acontece, né? Mas foi bom até ela entrar aqui, conhecer sua casa, lugar do seu castelo. É. Que é uma princesa. Essa mesa aqui não é muito boa porque a gente tem que entrar assim, ó. Tirando a mesa. O resto é tudo ótimo. É bom até a gente ter esse momento aqui, né? Fora da empresa. E eu queria mesmo falar com você, Aline. Entrar num assunto que a gente nunca conversou antes, mas... Por quê? É que a gente já trabalha junto há um tempo, né? E eu sei que você passa uma situação meio difícil aqui na tua casa com o seu marido. É só você que entra com a maior parte do dinheiro. Que ele, coitado, é só um assalariado que não ganha lá muitas coisas, né? Então você é que chega firme mesmo com o dinheiro aqui, né? É verdade. Eu não posso mentir. É pesado pra mim. Mas a gente vai levando, né? A gente vai vivendo, vamos tocando. E você, como uma mulher muito trabalhadora, eficiente, e muito bonita também. Porque é. Você tem que ter um mundo de oportunidades. Você não merece ficar passando por isso, carregando praticamente uma casa nas costas. Você merece mais oportunidades. É. Você merece toda ajuda que vier. Entendo. E sabe, Haline, eu diria que eu to disposto a te dar uma ajuda. Ajuda não, né? É o que você merece. Como eu disse, você é trabalhadora, enfim. Eu quero dizer que eu to com você. Pra tudo que você precisar. E você disse, sim, oportunidades, né? E eu acho que eu mereço mesmo. Eu acho, não. Na verdade, eu tenho certeza que eu mereço uma oportunidade. E você sabe que eu posso mesmo te ajudar. Pra, claro, a gente se ajudar. A gente tem uma intimidade muito grande lá na empresa, né? Digo assim. A gente sempre conversa diretamente sobre os assuntos da empresa. Uhum. Mas, eu vejo que a gente pode ir além disso. Você acha? Uhum. É, mas eu tenho muita preocupação com a segurança. Com a segurança. Com a segurança. Olha, Haline, eu acho que você já me entendeu, né? Eu acho que a gente pode dar um jeito nessa tensão que rola entre nós. Se é que você me entende. É. É. E eu acho que a oportunidade chegou. A oportunidade chegou. Mas, novamente, eu vou falar pra você. Eu preciso de segurança. Pra preservar a minha vida e a sua. Claro. Eu entendi nada de pele com a pele. Eu entendi. Isso. Então, é melhor eu providenciar. Porque aqui em casa eu não tenho. Eu preciso providenciar isso. Ah. E trago. E aí, com segurança é bem melhor. Não acha? Claro. Pode ser. Então, eu vou comprar e volto. Uhum. Não sai daqui? Por que eu saí? Já volto. Uhum. Eu não tô acreditando. Eu tô acreditando. Certinho. Perfeito. Um maridinho. Eu tento... Esse aqui vai acreditando. Alô Alô Hum É, a Halini Olha, eu sou o chefe dela A Halini, ela está entrando em uma reunião muito importante Ela deixou o telefone aqui comigo Então, por isso eu estou atendendo Ela não pode atender o senhor no momento Quem é? É o marido dela Pois é, então Ela não pode atender Ela está entrando em uma reunião muito importante agora, tá? Tá bom, obrigado Por nada E a Halini Alguém precisa saber disso Gabrielzão Gabriel, Gabriel Aqui Fala meu parceiro Fala José Tudo bem Tudo ótimo, na verdade Lembra daquela gata da Halini Que trabalha comigo? Lembra A do Pindão Isso A maravilhosa da Halini Caiu, enfim Na rede Do papai Você não vai adivinhar onde eu estou Eu estou na casa dela Mentira Na casa dela É Não preciso nem te falar o que a gente vai fazer Nem Você está te ligando porque você falou que duvidava Falou duvido E duvido que tu pega a mulher Além de mim, dela é casada Vou pegar Valeu? Só para tu saber mesmo Qualquer coisa vai me avisando aí Tamo junto Nossa Nossa Está um calor lá fora Comprei Comprei Acho que não falta nada É, não falta Mas eu pensei da gente fazer uma coisa diferente Até para poder marcar, né José? Essa nossa história E eu acho que você gosta De alguns joguinhos interessantes Não gosta? Uau Gosto Eu também E eu Acho que a gente podia ir para a sala Você me espera lá Enquanto eu pego? Sim Espero Está preparado? Fala que eu adoro joguinho Você está me deixando ainda mais doidão ainda Então se prepara Porque o jogo vai ser pesado Só vem Pronto Preparadíssimo, hein? Nossa Que jogo é esse? Trouxe um combo José Eu quero te fazer algumas perguntas Eu quero saber Se você é o tipo de homem Que ia valorizar a sua esposa Dessa forma aqui Você está vendo isso? Essa caixinha de remédio Esse custa R$ 600 Esse custa R$ 800 Isso aqui é o curativo Que eu tenho que fazer Todos os dias Essa injeção Que eu tomo Somando isso Deve dar Quase uns R$ 3.000 De medicamento Esse valor É o valor Que o meu marido paga E ele trabalha justamente Para isso Para poder não me deixar Faltar essa medicação Eu quero saber de você Se você está preparado Para isso aqui Você gosta de pão? Gosto bastante Mas você gosta de comer Pão com pão? Colocar alguma coisa no meio, né? Você quer fazer um lanchinho antes? É, mas a gente aqui Não coloca nada, não E durante muito tempo O meu marido comeu Pão com pão E eu também Porque era o que a gente tinha Para comer Eu Ele E a nossa filha Pão com pão Isso aqui, José Eu acho que você Não teria Competência Coragem E muito menos habilidade O que significa isso? Seguro? Você ia aguentar Carregar O milheiro desse tijolo Para poder Construir a nossa casa Tirar do chão? Não Você não ia aguentar, né José? E quando eu disse Para você Que eu merecia Realmente Uma oportunidade Eu estava falando Que era a oportunidade De ficar distante De você De pedir demissão E te denunciar Porque você está Dentro da minha casa E você não está Respeitando Nem a mim Muito menos Ao meu marido O nome disso José É assédio Então você Por favor Se retira Da minha casa Eu só achei Que você Também estava afim Não é? Você se acha, né? Você não me conhece Por favor Sai da minha casa Licença Oi amor Oi filha Oi ela A gente Viu tudo Né filha? Eu não fiquei Tô nervosa Eu tô nervosa Porque eu não gosto De ser confundida Dessa forma E muito menos Que a minha família Seja ameaçada Por ninguém Vocês são O meu patrimônio Amor Eu quero dizer Que eu Que eu amo você A gente também te ama E que em momento algum Eu vou trocar Isso aqui A nossa pequena Por uma aventura qualquer Amor Tenho muito orgulho de você Tchau Tchau Né filha? Ai gente Eu amo tanto vocês Tchau E ai filha Tchau Tchau E ai filha Amor Eric Meu ag suggested Abertura